Olá família, quero que você saiba que o processo de admissão na Genuine Digital School é totalmente virtual, por isso é fácil e rápido. Nossas matrículas estão abertas o ano todo, isso porque temos dois calendários acadêmicos, de fevereiro a novembro e de agosto a junho. Muitos pais nos perguntam, quais são os requisitos? É importante que você, como responsável, tenha em mente que nossa escola virtual é dos Estados Unidos, por isso, somos guiados pelos padrões e políticas estabelecidos pelo Departamento de Educação da Flórida. Aqui te contamos quais são os nossos requisitos. Nível de inglês. Para entrar em nossa escola virtual, é importante que seu filho tenha proficiência em inglês, de acordo com sua idade. Para avaliar seu inglês no processo de admissão, realizamos uma prova diagnóstica. Notas de anos anteriores. Se o seu filho ou filha vai ingressar em Elementary, Middle ou High School, é necessário apresentar os certificados dos últimos três anos concluídos, conforme o caso. Tenha em mente que cada certificado de aprovação deve ter a carga horária das disciplinas. Você deve estar se perguntando, como é o processo de admissão? Aqui te contamos. Passos para realizar o processo de admissão. Passo 1. Preencha o formulário de inscrição de admissão no botão abaixo. Passo 2. Acesse nosso portal almahub.com com usuários sem atribuídos. Nós os enviamos para o e-mail que você cadastrou na etapa anterior. Passo 3. Pague pelos testes de diagnóstico para admissão na plataforma Almahub. Passo 4. Preencha o formulário acadêmico e psicológico que pode ser encontrado na plataforma Almahub. Lembre-se de anexar a cópia dos certificados oficiais dos anos anteriores, de acordo com nossos requisitos e documentos de admissão. Passo 5. Agir de dia e horário para apresentar o teste diagnóstico na plataforma Almahub. Passo 6. Comparecer ao teste diagnóstico, que consiste em uma entrevista psicológica com a presença dos pais do responsável, do aluno, e do aluno, bem como um teste diagnóstico de inglês para o candidato. Passo 7. Você receberá os resultados do teste diagnóstico obtido pelo estudante. Passo 8. Você receberá o pedido de inscrição para efetuar o pagamento e, finalmente, assinar o contrato através da plataforma Almahub. Para o processo de admissão conosco, acesse nosso site para continuar com o passo a passo do nosso processo de admissão. Passo 8. Se você já pensou nisso e quer iniciar o processo de admissão, Passo 9. Se você ficou apenas curioso para saber como funciona o processo de admissão, mas ainda não obteve informação, Passo 9. Obrigado por chegar até aqui. Estamos felizes em compartilhar como funciona a nossa escola e responder a todas as suas perguntas. Passo 9. E agir de uma reunião gratuita para saber mais sobre a nossa escola. Passo 9. Obrigado por chegar até aqui. Passo 9. Eiffel